E aí, tudo bom que tigo? Então faz um tempo que eu não apareço aqui nos stories do Instagram e algumas pessoas me pediram para continuar com aquele quadro onde eu resolvo algumas questões de concurso por aqui e eu separei algumas perguntas para a gente estar resolvendo hoje. Então hoje vai funcionar igual os outros dias, eu vou deixar a imagem da pergunta na tela, tu lê ela, dá uma pensada, se precisar tu pausa e depois quando acabar o tempo a gente já vai direto para a resposta da questão. A informação mais importante que tu tem que tirar dessa questão é que a gente não vai reimplantar dente decido, porque quando a gente fizer isso, se a gente tentar fazer isso, a gente pode causar danos ao dente permanente que está vindo logo abaixo. Mas se a gente tivesse a avulsão de um dente permanente, daí sim a gente poderia fazer um reimplante, fixar esse dente com uma contenção semirrígida por 14 a 21 dias e depois fazer o tratamento de canal, esses dentes até que tem um prognóstico razoável. E além da avulsão, a gente também tem a subluxação e a conclusão para a gente assinalar. A conclusão vai ser referente a um trauma leve, então a gente não vai ter sangramento de suco, a gente não vai ter mobilidade, nada mais na conclusão, tá? Já a subluxação, daí sim, ela vai ser causada por um trauma um pouquinho mais forte do que o da concussão e nesses casos, daí sim, a gente vai ter um sangramento no suco gengival, uma leve mobilidade, mas normalmente, nesses casos, a gente simplesmente faz o acompanhamento do paciente e não precisa de canal. E por último, a gente tem a intrusão, que é a nossa resposta correta. O tratamento para essa condição normalmente vai ser aguardar, esperar a reerupção espontânea por duas a três semanas. Depois, se essa reerupção não ocorrer, a gente pode estar fazendo um tracionamento ortodôntico e depois que o dente estiver em oclusão, estiver em posição, a gente pode estar fazendo tratamento de canal, porque na intrusão a gente tem um rompimento do feixe vasculonervoso e por isso a letra A é a nossa resposta correta. E agora a gente vai para a segunda questão. Essa questão número dois, ela parece ser mais complicada do que ela parece, tá pessoal? Mas alguns vasoconstritores, eles vão ter uma ação simpático-mimética, ou seja, eles vão causar uma ativação simpática de receptores beta do coração. E com a ativação desses receptores beta, a gente pode ter uma tacardia, uma palpitação, uma arritmia. Esses vasoconstritores, eles também vão ativar os receptores alfa do coração, eles também vão ter uma ação simpática sobre eles. E com a ativação desses receptores alfa, a gente vai ter um aumento da pressão arterial por vasoconstrição e por isso a nossa resposta vai ser a letra B, a hipotensão é a única de todas as condições citadas que não é causada pelo excesso de vasoconstritor. E bom pessoal, só antes de ir para a resposta da terceira questão, né? Eu queria fazer um merchan rapidinho, Rita, porque agora além de todo o conteúdo que eu produzo para o YouTube e para o Instagram, tem uma extensão de tudo isso pelo Arriba Dentista Premium. Nele tu vai encontrar uma prova de concurso resolvida toda semana em vídeo, tá? Tá um conteúdo muito legal. Além disso, tem posts com questões resolvidas, tem tabelas resumidas dos temas da prova que eu resolvo, tá? Tem artigos que eu seleciono para estudar melhor os temas depois que tu assistiu o vídeo. Então tem muito conteúdo, tá muito legal, tá? O valor é menos do que um cafezinho por mês. Então um cafezinho com uma coxinha, né? Tá mais barato que uma coxinha de aeroporto. Então clica no link da Bio, confere lá e vem estudar comigo. Então quando a gente ingere o medicamento, ele vai ser quebrado, ele vai ser absorvido para exercer uma ação farmacológica, tá? E o princípio ativo desse medicamento, ele vai ficar disponível no local de atuação dele e isso, né, a gente chama de biodisponibilidade. E de todas as formas farmacêuticas que a gente tem na questão 3, a que vai ter maior biodisponibilidade vai ser a solução. A solução que é uma forma farmacêutica líquida com partículas sólidas não solúveis no seu interior. A letra B, ela fala em solução, que é outra forma farmacêutica líquida que é citada nessa questão. A solução, ela vai ser a mistura de dois ou mais líquidos, que vai formar uma mistura homogênea de uma cor só, né, pessoal? Isso é muito importante de saber a diferença desses conceitos. E as soluções, elas têm uma absorção bem mais rápida do que os comprimidos, por exemplo. Então, já fica essa vantagem aí das soluções para os comprimidos. E, por último, a gente tem as drágeas, que vão ser comprimidos revestidos por algumas substâncias, tá, pessoal? Mas, para essa nossa terceira questão, a forma farmacêutica com a maior biodisponibilidade, realmente, vai ser a suspensão. E agora, vamos, né, para a nossa penúltima questão, a questão número 4. Essa questão aqui não tem muito o que falar, tá, mas o ibuprofeno, a nimesulida, o diculofenaco de potássio e o piroxiscan vão ser anti-inflamatórios, não esteroidais, e a nossa resposta vai ser a dexametasona. A letra E vai ser o nosso cortico esteroide. E, bom, pessoal, então, para finalizar essa série de perguntas, né, chegamos agora na última questão, na questão número 5. Essa questão, ela fala sobre reabsorção radicular. Então, a gente pode ter dois tipos de reabsorção radicular, basicamente, tá, aquela reabsorção fisiológica que acontece na raiz dos dentes descidos, e também a reabsorção patológica que pode acontecer por trauma, por infecção, por várias razões, tá. E essa reabsorção patológica, ela normalmente se divide em interna e externa. Eu vou começar falando um pouquinho da reabsorção interna, é claro, né, ela vai começar por um processo inflamatório que vai iniciar no interior da cavidade pulpar. Normalmente, esse tipo de reabsorção acontece por trauma, por infecção, como eu falei antes, e quando a reabsorção interna, ela é diagnosticada precocemente, o prognóstico desses dentes costuma ser bom. Mas, se essa reabsorção interna alcançar a superfície externa, né, ela alcançar o ligamento periodontal, daí a gente vai ter um caso um pouco mais grave, tá, pessoal? E o tratamento para esses casos de reabsorção interna, normalmente, vai envolver o tratamento de canal. E, por último, a gente vai ter a reabsorção externa, que, claro, né, ela vai iniciar na parte de fora da raiz, tá, pessoal, no ligamento periodontal. Normalmente, esse tipo de reabsorção acontece por causa de um processo infeccioso, apesar de poder ter outras causas, né, e o tratamento para essa condição também vai envolver o tratamento de canal. E o hidróxido de cálcio é um medicamento, é uma substância que ajuda muito no processo de reparo, porque, inclusive, nessa reabsorção a gente pode ter até, né, o envolvimento do osso e tudo mais. E, claro, o tratamento da reabsorção interna e externa, ele vai envolver a remoção do fator etiológico, inclusive, quando essas reabsorções, elas são causadas por um processo infeccioso, o tratamento de canal vai ajudar a resolver essa infecção. Em caso de trauma, a gente também pode ter uma necrose para o parque, daí, claro, vai induzir a multiplicação bacteriana no interior dos canais, e o tratamento de canal também vai ajudar nisso. E, por isso, a letra C é a nossa resposta correta, tá, pessoal? E a reabsorção interna e externa, as duas, elas podem ser classificadas como inflamatória ou por substituição. A reabsorção inflamatória vai ser aquela que vai ser mantida por um processo inflamatório, e a reabsorção por substituição vai ser aquela onde a raiz é substituída por osso. Mas, então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado para você que me acompanhou até o final, né, chegou até o final dessa série aí de questões. Então, eu espero que tu tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Como eu falei, tu também pode me acompanhar no YouTube, tu também pode me acompanhar no Arriba Dentista Premium, né, que o link vai estar na descrição, o conteúdo de lá tá muito legal, e seria, né, muito legal ter você estudando junto comigo por lá também. E é isso, né, te vejo na próxima.